Por favor, por favor, por favor, por favor Estamos de volta com o daço, por favor, por favor Olha gente, a gente viu o estouro que foi a música Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Falando de Guanabara do Alanzinho Coreano Explodiu, a música foi explosão no Brasil inteiro Alanzinho Coreano, pega o Guanabara e vem E não é que vem agora um cidadão por nome da Damoreira Compositor coincidíssimo, cantor, baita de um artista E grava uma música, faz uma música que é um chiclete A música está viralizando no Brasil inteiro Se reuniu com Guedes Neto, Ricardo Arruda E fizeram o novo hit do forró brasileiro do momento O nome da música é Tá Doendo, Dada Moreira Vai, papai E vai! Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você que bagunçou Eu te amando e você tocando o terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo o passo, o bando do meu amor A cor e não dói, mas só tem uma maneira Vai, vai, não pague mesmo pra curar a sua dor Toma um doplex ou então um anador Vai, vai, não pague mesmo pra curar a sua dor Ó, o músico! Vai, vai, não pague mesmo pra curar a sua dor Toma um doplex ou então um anador Vai, vai, não pague mesmo pra curar a sua dor Toma um doplex ou então um anador Sucesso nacional! A sua vida foi você que bagunçou Eu te amando e você tocando o terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo o passo, o bando do meu amor A cor e não dói, mas só tem uma maneira Vai, vai, não pague mesmo pra curar a sua dor Toma um doplex ou então um anador Vai, vai, não pague mesmo pra curar a sua dor Toma um doplex ou então um anador Vai, vai, não pague mesmo pra curar a sua dor Toma um doplex ou então um anador Um sucesso atrás do outro, na da Moreira Olha, outra música gigante Solta o abraço! Solta o abraço! Uuuuh! Uuuuh! Vá! Pega aqui da sua pessoa! Uuuuh! Caralhé! Uhuh! Simbora! 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 Uuuuh! 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 É um jeitinho de amar e se encontrar A mim que mata o seu desejo em outra cama Eu tenho pena desse aí que tu engana Mas eu sei que você tem dois pra amar O que é melhor que você beijou O coração é o melhor lugar pra você morar A chave e o segredo você já tem na mão Amor igual o meu você não vai encontrar E se encontrar É minha alma encarnada em outro corpo Beijando ele e sentindo o meu rosto É meu abraço, meu jeitinho de amar E se encontrar A mim que mata o seu desejo em outra cama Eu tenho pena desse aí que tu engana Mas confeite, você tem dois pra amar Olha, eu vou falar de Max Rede, Max Rede, o máximo na economia Você quer comprar barato de verdade? Vai no supermercado que tem essa marca aqui, ó Max Rede, o máximo na economia Aqui economiza de verdade Aqui você economiza Você enche a sua dispensa Enche o seu carrinho Porque a cesta básica lá na Max Rede É muito, muito mais barata, gente Muito mais barata Você vai economizar no óleo, no açúcar, no feijão, no arroz, no macarrão Vai economizar em tudo Na manteiga, na margarina, no feijão, tá? No arroz, na farinha Você economiza muito mais Você enche o carrinho E todo dia Todo dia tem oferta aqui na Max Rede Todo dia Todo dia tem oferta E se você tem um supermercado e não participa de nenhuma associação Quer entrar em uma associação de respeito Forte no mercado Respeitada no mercado Essa associação é a Max Rede Fala com o meu querido Flávio Macedo O telefone dele tá aqui embaixo, ó O telefone do Flávio Macedo Flávio, abraço pra você, viu Flávio? Grande abraço Abraço a todos que fazem parte da associação Max Rede Max Rede é o máximo na economia Se você quiser economizar de verdade Vai num supermercado que tem essa marca aqui, ó Aí você economiza de verdade Max Rede, o máximo na economia Rapaz, que coisa, meu irmão Prazer, que bom estar lhe recebendo aqui Eu tava olhando... Você sabia que você é homenageado nesse estúdio com uma música sua, né? Sou Sabia disso? Já vi aqui Ah... Estrelha do céu Pra quem tá vendo o Dada Moreira pela primeira vez Esse estouro que tá aí com essa música Tá doendo, que viralizou no Brasil inteiro Acho que o Dada tá começando agora O Dada tem uma história na música Gigante Por exemplo, com Mastruz com Leite Você gravou o quê? Coladinho Coladinho Muitas músicas do Poetinha, né? Mas o Coladinho Aí Mastruz gravou também Estrelinha do Céu Como era Estrelinha do Céu Somente pra galera Céu Coração Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Céu cantou Solteirões do Forró Ah, tá na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que tua vida é assim Tá na boca do povo Na boca do povo Mastruz com Leite É, Mastruz Coladinho 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 Com você Aí vem meio que aviões Vem mais você Pra que parar o que tá bom Amanhã Aviões, né? Aviões E Júnior Vianna E um bocado de gente aí Júnior Vianna Todo mundo aí No Tomi, Tomi, Tomi Com quem foi o Tomi, Tomi? Aviões Aviões, né? Primeiro com o Glaze E depois aviões Como é o musiquete? Se eu pego do meu jeito Do jeito que eu tô aqui É tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Aí tem muita Tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Tchaca, tchaca São quantas composições já? Tá, tá chegando a uns 600 Mais ou menos 600 O meu querido Akra Tá impressionado Com o talento Do Dada Moreira E que música chiclete Essa tá doendo, né, cara? Rapaz, o Arnon me falou aqui Que o homem Akra, tu vai ver As músicas que ele tem aqui E agora eu fiquei impressionado Que essas músicas Foi tudo Autoria sua E essa que você fez agora, meu amigo Não tem dúvida Porque aquelas músicas Já tá aqui na minha ouvida Esse doflex Direto na minha cabeça Isso é É culpa de Ricardo As ideias dele O Ricardo Arruda Tá ali Ricardo, um abraço grande Pra você, meu querido Ricardo Guedes Neto Não tem perigo De a gente tomar um doflex Agora não lembrar do homem Nossa, Marina Que coisa bacana, né, cara? O Dada é uma história Na música brasileira, Tô É fantástico Como ele sabe Interpretar bem O nosso Nosso brega romântico O cara é diferenciado, viu, Tô Manda um alô aqui Pro povo da Itaitinga Tá vendo a gente agora, Tô Meu amigo Marquinhos Minha prima Salete Meu primo Batista Pessoal lá da Itaitinga Turma todo Um abraço forte aí Pra mim aí, Itaitinga Valeu E tem que mandar um abraço Pro querido Dede é saudade Pro Ricardo, viu? Manda um abraço pro Ricardo Um alô aí pro meu amigo Ricardo Costa Pro meu amigo Dede é saudade Márcio Freires Paulo Henrique Todo mundo bom aí De Itaitinga Meus amigos O Massinho A turma toda lá, né O Massinho Um abraço aí Meu amigo Eli Costa O Felipe Xavier Todo mundo que tá ligado aí No seu programa Que não perde um sábado Rafa, fica um depois do almoço Rá deitado na baladeira Esperando o Tony Nunes Aí eles vão dizer Hoje o Átula mandou um alô pra mim Agora vão dizer pra todos Né, Massinho? Não pode Se o Dada Moreira fosse um automóvel O homem que mais entende De carro do Brasil Meu querido Gianrico Uma carroça Que carro seria o Dada Moreira? Que veículo? Uma fitzinha touro 4x4 Tá dito Uma fitzinha touro É modesto, né? Fitzinha touro O Marcelo da hora Que bacana, né Marcelo? Você vê o Dada com esses touros Virou Virou Sabe Viralizou no Brasil inteiro O Dada já vem de longas dadas Nós namora há muito tempo, né? De muito tempo Chegou a vez A hora Pelejando aí na música Mas agora você acertou, viu? Obrigado Com certeza, Musga Muito bom Um abraço aqui Nós acertamos, né? Nós acertamos O Ricardo Que é compositor O Guedes Neto Você tá imbuído Como diz o Matur Imbuído no meio, né? Ô Dada, quem quiser entrar em contato contigo Qual o telefone que liga? Operador Agora eu não sei Agora eu não sei Agora você, né? Fala com o Ricardo Fala com o Ricardo Fala com o Daora, né? Até o Daora O telefone do Ricardo Qual o telefone, Ricardo? Que liga o Dada? Vem cá rapidinho aqui Aqui na frente de mim Dá pra chamar o Ricardo aqui Viu? Tá bonito, rapaz Tá bonito, lindo? Qual o telefone que liga, Ricardo? Naquela dali 985-17-3101 Telefone de sucesso Tá doendo? Já sabe onde é que vai Operadora 85 A música Pra você levar o Dada Moreira 0, operador 85 85-17-3101 Valeu, Ricardo Chega por ali Valeu, garoto Ô Doutora Lívia É bom quando a gente tem música nova Que dá uma aquecida Num forró, né? Bom demais É, já é um compositor consagrado No mercado forrozeiro, né? Tem muitas obras aí dentro, né? Muitas Da nossa empresa, né? Sim É, Estrelinha do Céu Representa bem isso, né? É um representante Eu tô vendo ali Estrelinha do Céu Grande sucesso do Cavalo de Pau Cavalo de Pau Foi o estudo maior do Cavalo, né? E a sua apresentação hoje Gostei muito Ele é bastante eclético, né? Nas composições Ele fez uma música bem atual E em seguida Eles vão me ensinar a dançar agora E fazer o espinote, né? Ele já vai fazer Mas é importante se modernizar, né? Entrar nessa levada do forró nova Mas não perder a essência Como ele fez agora há pouco também Uma que mantém mais a essência do forró Muito importante Ninguém pode sair, né? É E agradar todos os públicos, né? Tá doendo Como é? Como é, Pat? Tá doendo Tá sofrendo Tem uma dancinha pra tá doendo? Vai, como é? Eu ainda não peguei a coreografia, Tony Porque foi muito rápido Mas tem uma coreografia que tá rolando aí na internet Eu vi Tá fazendo até dinheiro, viu? Tá doendo Tô nem vendo Como é que é? Eu avisei Mas você não me escutou Tá morrendo Como é? Tô nem vendo Ah, vai Vai ganhar também uma ponta Tem um cara doido de São Paulo Cadê que é? Tem um cara doido de São Paulo Tem um cara muito fã seu, Dada O Valter, lá da Pacatuba Que tem um restaurante O Valter Show de bola, cara Um abração pra ele, viu? Pacatuba Pacatuba O Chico O Chico Soares tá doido Chico Soares Lá da Ava Musical É Chico, um abraço aí Aí o pessoal todo em Alphaville Aí em São Paulo Aquele abraço O Chico O Chico que tem uma rádio lá Que é um sucesso É um sucesso Abraço grande Vamos de novo tocar pra gente Pra intervalo O novo Chiclete do Momento Da Música Brasileira Antes tem um fã seu aqui Que eu tenho que chamar O Milton Quando sabia que você Quando soube que você vinha pra cá Vem cá Milton Milton Gesso Tem uma turma toda de Brasília Feito todo mundo Todo mundo vem aqui Porque tem tanta gente Se a gente mandar pra aqui Dentro do estúdio agora Não vai caber Você tá pirado com a música, né? Com certeza Inclusive naquele dia Nós tínhamos lá na praia Foi só o que rodou, né? Outra coisa, Tony Você tem uma ideia Eu tava conversando agora Com dois amigos meus E disse Rapaz Milton Isso aí vai estourar Como já está estourado Você tem a certeza Isso aí Vai rodar o mundo todo Obrigado Obrigado A gente tá trabalhando Um abraço aqui para os pais Lá da empresa Lá da Roldo Nova Lá da turma Lá do Tabuleiro do Norte Os caminhoneiros Entendeu? A todos eles que estão aí Feliz dia dos pais Todos os pais Abraço pro galego Abraço pra todo mundo Pessoal de Limoeiro do Norte Tabuleiro do Norte Leandro, rapaz Leandro, rapaz Tabuleiro A gente chama Leandro Boleiro O meu querido Gesso Toma toda, né? O Joara, né? O Barriga O Andrezinha O Andrezinha O Rimei O Rimei O Andrezinha ronca demais O Rimei O Arodo O Arodo Que a mulher dele é bem mansinha Manda um alô pra aquela peste Manda aquela desgraça Ei, dona Thelma Eu não vou dizer aqui não Vou ficar calado Tu tem coragem de falar, não? Quebrou o pé, né, Arodo? O Arodo levou uma surra tão grande Da mulher que quebrou o pé Tá andando assim Vinte e nove e trinta Vinte e nove e trinta Ô cipuada grande Como é o nome da mulher Dona Arodo, Thelma Não diga, não? Não, eu digo Não, não, não Foi a Thelma que deu uma lapada nele Foi, foi, calma, foi? Beleza Ei, foi com um pedaço de tijolo, cara Fala-me, nossa senhora Valeu, Milton O novo chiclete do Brasil A música é essa aí, ó Tá doendo Solta, Vlad Solta, da Moreira Manda pra gente ir pro intervalo A música Olha, Marcel O Aço Reis Aquele abraço Cerramos Lá é survaqueiro Lá em Palmeiras Tá doendo Tá sofrendo Eu avisei Mas você não me escutou Tá morrendo Tô nem vendo A sua vida Foi você que bagunçou Eu te amo E você tocando terror Me magoando Por aí na bagaceira Fazendo parra Sou quando do meu amor A qualidade não dói Mas só tem um amarelo Vai, vai na bague mesmo Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador Vai, vai na bague mesmo Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador Vai, vai na bague mesmo Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador Vai, vai na bague mesmo Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador Ou então um anador Toma um doflex Toma um doflex Toma um doflex Terminar